E aí pessoal, pescaria hoje na Represa Bilis pessoal Pescaria aí ó, varas armadas aí Aí ó, varas armadas aí ó Que legal, sininho Aí pessoal, quer tirar com ela? Deixa eu ver o que eu tiro Olha o tamanho aí pessoal, olha o tamanho da capa aí ó Represa Bilis aí ó E a do Borel, primeira balsa Olha o tamanho da bicha aí ó, que saiu Olha Só a queda Dura que tu tava, esse tipo de cara dá um bote aí E a boca dela Olha o tamanho da bicha aí ó Represa Bilis aí ó E a do Borel aí ó Chona aí ó Varas armadas aí ó, tudo armado aí ó Isso aí pessoal Próximo 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 Próximo